A minha mãe costuma dizer que pobre não tem tempo pra sonhar. Nossa, Biela, que eu sonho. Eu sonho alto, tá? Tudo que eu preciso fazer é arrumar uma grana, estudar na Rivalta e pronto. Vou ser cantora famosa. Meu nome é Sol. Guarda esse nome. Vocês ainda vão ouvir falar muito de mim. Sonhe, lute, aconteça! Dia 14, uma nova avaliação.